Passeira, vamos cantar uma moda apaixonada? Vamos! Aqui é a que nós acreditamos de 2,4 e meia É, a moda 2,4 e meia Traz curtido, verdadeiro, bloqueio, né? Quarto triste Proposição do Assalto Os dois carreirinhos Vamos lá? Vamos lá! Em meu quarto quieto e triste Eu passo as noites sem sono Porque só tristeza existe Em meu coração, Senhor Nesta triste solidão Seu nome é chame e imploro Aumenta minha paixão Eu fico mais triste e choro Você querida ingrata Por que me faz sofrer tanto? Essa solidão me mata Causadora do meu pranto É triste o meu sofrimento Vivendo assim longe dela Eu pulso através do vento A sua voz na janela Saiu pra fora pensando Em dar fim nessa paixão Entro pra dentro Entro pra dentro chorando Na mais triste solidão Você querida ingrata Por que me faz sofrer tanto? Essa solidão me mata Causadora do meu pranto Causadora do meu pranto Causadora do meu pranto Música